Zé Felipe pergunta aqui, como sabemos se é um assédio focado desde pequeno, tem muitos pensamentos negativos de abuso de um mesmo padrão? Bom, nesse seu caso, não provavelmente, ô Felipe, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Zé Felipe, o assédio focado ou intermitente é quando ele não, porque às vezes parece que, ou talvez o dia tivesse mudado o seu termo, né? É quando ele não conseguiu entrar, no seu caso, caso de pensamentos negativos, você já está na frequência do assédio, é um assédio dominado já. Existe aquele assédio, o assédio está acontecendo, mas ele não te controlou. Você está sofrendo interferência, interferência é um vento que bate aqui, começa a balançar seu cabelo, você dá aquela coisa assim, mas ele não dominou você. Só vai dominar você quando você baixar a frequência. Se a baixada de frequência, ela pode acontecer eventual ou por um tempo muito forte, que a pessoa já acostuma com a baixa frequência, então ela já está sob acesso no espírito por muitos anos. É diferente aí, porque você já não sabe mais o que é seu e o que não é. Você já se acostumou a se sentir mal, a ponto de achar, inclusive, que essas são sensações que são suas somente. São suas também, mas não só. Então, por isso que muita gente, sabe como uma das coisas que mais acontecem dentro do assédio? A pessoa não acredita que está passando por ele. Não, eu não estou com assédio não, pode falar de espírito. O espírito faz isso. É um dos argumentos do assediador, porque ele não quer ser identificado. Ele não quer que descubra. E esse pensamento de descrença é de propósito para a pessoa não buscar ajuda. Então, ela pensa que o defeito está nela, ou alguma coisa dela mesma, e não vai buscar ajuda nunca, somente espiritual, né? Porque as coisas têm que ser juntas. Em casos como o seu, Zé Filipe, como você não sabe mais, você falou que o negócio está acontecendo há muito tempo, desde pequeno, provavelmente já afetou as áreas físicas. Quer dizer, se já não tinha afetado quando você nasceu, já não era a coisa sua, já afetou o seu comportamento, hábito, áreas do cérebro, até situações mesmo de interligação de neurônios. Não muda mais tão fácil. O que fazer? É necessário que haja aí um trabalho em conjunto entre a busca pela ajuda médica e a busca espiritual, junto. Aí você, qual é a ideia? Tirar inicialmente essas sensações que você falou aqui. Você não pode ficar vivendo com pensamentos negativos e de um padrão, seja qual é esse lá que você falou aqui. Você não pode viver assim. Você precisa entender, eu estou lhe falando isso, Zé. Eu sou o Zé Cú, você é o Zé Filipe. Eu estou lhe falando que você não pode viver assim. Isso não está certo. Você se acostumou na merda. Não pode, pai velho. Não pode. Você se acostumou a viver com baixa oxigenação da felicidade. Não pode. Então, a primeira coisa a fazer é entender que está errado. Então, beleza. Você precisa fazer isso. Eu sei que essas coisas tudo tem... O que não vai ter custo aí é ajuda espiritual. As outras vão ter. Vai ter custo de você fazer um esforço. Vai ter que buscar uma ajuda no centro espírita, explicar a sua situação e para começar a fazer um trabalho de desobsessão. Apometria, o que for. Dentro disso, você vai ter que buscar ajuda psiquiátrica e psicológica. Por quê? Você precisa começar a sentir quimicamente uma sensação de paz. Isso o psiquiatra vai conseguir mais ou menos fazer com você. Ele vai bloquear um pouco, através de neurotransmissores ou algumas coisas, ou incentivando as sensações que você pode ter. Ele vai travar ou abrir pontos que talvez não estejam mais funcionando. A outra coisa é a ajuda psicológica. Junto de um psicólogo, é preciso entender o que é isso que está escrito aqui, abusivos de um mesmo padrão. Que mesmo padrão é esse? O que é isso? Porque o psiquiatra não vai resolver seu problema psicológico. O espiritual também não vai. O espiritual vai mexer lá fora. O psiquiatra vai mexer no seu corpo. É o psicólogo que vai mexer em você. É o terapeuta, o psicanalista que vai mexer em você. Ele que vai lá no fundo do seu ser e vai olhar e falar, isso aqui abriu espaço. Isso aqui fez com que você sofresse. Aí você interliga os pontos, porque os caras nem sempre são espiritualistas. Aí você faz a interligação, beleza. Um AP, por exemplo, se um padrão for um tipo de assédio sexual, ou uma sensação sexual que você tem, por exemplo, você vai perceber que aconteceu provavelmente uma coisa na infância. Isso abriu porta, isso baixa a sua autoestima. Vai fazer você se sentir mal junto com o cara dele. Vai levar você a um entendimento, a um comportamento. Vai levar você a olhar e conversar sobre esse ponto. Aí junto disso você interliga as situações espirituais e muda o comportamento. Aí você vai se sentir melhor. O importante é fazer uma movimentação. Mudar, velho. É importante você entender que uma ação é, quando você sai da onda de ficar parado, tem que se mexer. Nada acontece se não se mexe. Não acontece. Tem que ter um esforço. Tem que se lascar para poder, o universo lhe ajudar. Tem que ter uma vontade de sair do buraco. É assim no umbral também, tá? André Luiz, quando foi resgatado no umbral, ele teve a vontade de sair de lá. Ele movimentou uma força interna para sair daquele lugar lá. Os mentores, então, finalmente conseguiram chegar nele. É assim que funciona. Tem que ter uma força para sair, para a luz acontecer, para a prosperidade andar, para movimentar as energias. Senão você não sai. E essa força é... Os primeiros passos têm que vir à vontade e começar a acontecer. Senão não vai, velho. Senão você fica ali parado. Não vai chegar uma coisa do céu e pegar você e vir cá, papazinho, velho. Não, não vai acontecer isso. É você que vai ter que encontrar a força junto com as coisas... O mentor ajuda a sair do buraco. Mas quando começa a fazer, eles movimentam e você consegue sair. É assim que funciona. E é feito para a gente se lascar. A gente tem que entender isso. Luciana, obrigado. Andrei, obrigado. Carolina, obrigado. E Nath também aqui. Todos vocês aqui. Todos por virarem mendas.